Rapaz, Senhor Jesus, meus irmãos, boa tarde pra vocês. Estamos aqui na cidade de Goiânia, Goiás. Amém? Viemos aqui, viemos aqui pra algumas igrejas, tá? Fazer a obra do Senhor. E também vim num propósito em cima de um algo, né? Que eu preferi ficar pra mim, pro meu esposo. A gente não vai expor nossa vida íntima, o que eu vim fazer, o que eu deixei de fazer, por conta de comentários maldosos, por conta de palavras ao contrário, é contra nós. Porque sempre tem, tá? Quando Deus vai honrando, Deus vai abençoando. Porque a gente lá atrás, a gente já vivenciou muito sofrimento. E chega uma hora na vida da gente que Deus vai te honrando de alguma forma, entendeu? Obediência, aí ele vai falar. Como eu sempre digo, obediência. O hotel tá ali pra baixo, que a gente tá, ó. Dá um giro aqui pra vocês, ó. Tô bem aqui, no meio da avenida. A gente tá indo ali procurar ou pamonha pra comer, ou pastelzinho com caldinho de cana pra merendar. Nós estamos com fome. E ali, ó, que vende, ó. Ali. Tá na pastelaria? Isso. Tira aí. Gente, pensa no culto abençoado ontem. Eu só não filmei lá dentro porque eu fiquei com vergonha de tirar o celular dentro da bolsa, né? E filmar, né? Mas foi benção. Deus usou lá. A irmã que tava trazendo a palavra, Deus usou grandemente pra mim, pro Isaías. Falou que a obra que Deus tem em nossas vidas, ela é grande. Por isso que a gente enfrenta, por isso que a gente enfrenta, né? Muitos sofrimentos, a gente enfrenta muita perseguição, mas a gente nunca vai abandonar Jesus. É como eu sempre falo pra vocês. Você pode passar o que você passar, irmão, na sua vida. Mas jamais renuncie a Cristo. Jamais desobedeça, jamais, né, entristeça o Espírito Santo de Deus. Continue ali, ó, na finhação do céu. Continue sendo perseverante. E é, filmar pra cá, né? Amarelo. E é isso, minha gente. Eu vou... Só postei aqui um pouquinho pra vocês, tá? Ó. Chegamos aqui domingo, tá? Aí a gente foi duas vezes pra igreja, hoje a gente vai de novo. Eu vou tentar filmar lá pra vocês porque eu fiquei com vergonha, viu? Eu não queria expor o pessoal, eu não queria... Tem gente que não gosta. Quando eu... Eu só puxei o celular da bolsa, porque assim, gente, eu não gosto de pessoas mastigando dentro de igreja, eu não gosto de pessoas com o celular na mão, eu não gosto de pessoas que... E principalmente na hora da palavra. Então, eu peguei ali minha bolsa, fui pegar meu celular e pô, ficou assim, ó. E sempre ali dá oportunidade pra gente, né? E a gente sempre fala do amor de Deus, que é isso que a gente tem que fazer. E vou tentar filmar hoje pra vocês e colocar aqui. Tá bom? Sim. E nós estamos aqui. Nessa cidade maravilhosa. Novamente, ó, aqui a... Segura bem aqui pra mim, Zé. Ó, essa aqui é a chave lá do... Do hotel. 120. 112. Da outra vez que a gente vê, a gente ficou num quarto lá, né? 122 e... Agora nós estamos nesse, 112. E estamos lá até dia 14, dia 15. A gente tá retornando pra Imperatriz, né? Onde a gente... Onde é a nossa cidade. E quer dizer pra vocês que é uma honra mais uma vez eu estar aqui, né? A gente tá levando o vídeo. Vocês sabem que no dia de hoje a gente tá vivenciando os últimos acontecimentos no mundo, irmãos. Como assim, irmã Lisângela? Irmãos, a palavra de Deus, ela tá se cumprindo sobre a terra. E nós temos que ser diferença nesse mundo de treva. Hoje em dia tem engano, hoje em dia tem mentira. Sempre teve, é claro, desde quando nós entendemos que o mundo é mundo, né? Nós temos que ser diferenciada. Pra gente não vir a ser enganada, a gente não ser confundida. Porque os falsos profetas tá aí. Os enganos tá em cima dos altars. As pessoas estão falando de mistério. E às vezes você não tem o discernimento, né? De interpretar aquilo que tá sendo falado aí, principalmente em cima do altar. Gente, eu quero falar pra vocês. Busquem esses dons. Busquem os dons com zelo. Entendeu? Eu obedeço a Deus fielmente, sabe? Verdadeiramente. Porque Deus, Ele sabe o que tá aqui dentro de cada um de nós. E Ele vai te dar esse dom. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Você é um canal, você é um instrumento. Que Deus, Ele quer lhe usar. Pra alcançar as almas, as vidas que tão aí perecendo. Olha, gente, aqui nessas praças aqui. É assim, ó. É assim, ó. Sabe? De... E eu tenho esse tempo pra fazer isso. Você tem esse tempo pra fazer isso. É tempo de nós sair do comodismo. Não é tempo mais de nós viver só dentro de igreja. Não é tempo de nós estar só dentro de igreja. Sabe? Pregando ali. Louva. E aí, as almas lá fora, como é que fica? Entendeu? É por isso que a gente, dentro de ministério, a gente é rejeitado. A gente é chicoteado. Ninguém te compreende. Ninguém te entende. Pô, passa a sua olhão. E o povo tá olhando. Deixa eu olhar. Tão ouvindo a palavra também. Mostra a Isaia ali. O pessoal tá tudo ali, ó. Parado. E eu aqui falando, ó. Ó, a polícia por lá. É grande aqui, ó. Então é isso, gente. Eu tô vivendo coisas novas aqui. Eu tô vivendo coisas diferentes, sabe? Assim, de Deus. De Deus mesmo. Pessoas que não conhecem a minha vida. Não conhecem o meu esposo. Não sabem o que a gente inventou. Não sabem o que a gente passou. E foi ali, ó. Assim, meu senhor, manda te dizer, mulher. Assim, 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 assim. Tanto pra mim, quanto pro meu esposo. Deus usou ontem uma senhora. Pra mim, pra ele. O cabelão dela, irmãos. Batia abaixo da cintura. Aí Deus pegou e apontou, né? Usou ela. Apontou pro meu esposo. Falou, irmão. Eu não sei se tu é pastor. Disse assim pra ele. Mas Deus me mostra tu pastoreando uma congregação. Aí eu saio, ó, meu Deus. Eu não quero não, Jesus. Porque o negócio é estreito, irmãos. Porque hoje em dia, pra tu ser pastor verdadeiramente, tu tem que ter amor. Pelas almas, pelas vidas. Sabe? Porque hoje em dia, irmãos. Ser pastor de qualquer jeito, eu não quero. Sabe? Minha esposa não quer, eu não quero. Ser missionária, ter, ter. Sabe? Só ali, de boca pra fora, você dizer assim. Eu sou missionária. Aí bota a bíblia debaixo do braço. Aí vai num lugar, vai no outro. Aí quando chega dentro de casa, não é nada daquilo. Abaixa um pouquinho. Isso. E estamos aqui, irmão. Viver sendo coisas novas, coisas boas. E vou sair daqui também com a minha vitória. Eu não vim pra cá por isso, tá bom? Ó o que tá aqui dentro, ó. Só aquele ali sábio. Eu não vim por isso. Não estou cobrando pra louvar, pra pregar aqui nesse lugar. Não vou sair daqui com recurso de nada. Tá bom? Eu vim por amor. Ah, missionária, como é que você tá aí? Vim porque Deus colocou condição financeira pra mim e pro meu esposo. Meu filho, vamos. E Deus, os os vasos, falou assim. Chegou o tempo do Senhor na vida de vocês. Vão. Vão debaixo da minha bênção. Vão debaixo do meu propósito. E estamos aqui. E quando Deus, Ele fala, Ele cumpre tudo aquilo que Ele te falou, ó. Há dez anos atrás, oito anos atrás, entendeu? Nove anos atrás, que é o tempo do nosso ministério que nós temos. Entendeu? Então, irmãos, o que eu quero dizer pra vocês. Seja fiel ao Senhor. Não liga pras críticas. Não liga pras perseguições. Não liga, sabe assim. Às vezes as pessoas dizem assim. Ah, você não sabe nada. Você não é nada. Irmãos, a diferença, sabe o que é na vida dos crentes fiéis? É a unção. É a unção. Irmãos, aqui tem lugar que eu vou marruizar. E a igreja tá gelada, gelada, gelada. Mas quando eu pego o microfone, o povo diz assim. Aquela ali é diferente. Termina o culto, as irmãs vão lá onde eu. As irmãs vão lá onde eu. Dizem assim. Mulher, tu mora onde? Eu digo, moro lá no Maranhão. Vim de lá do Maranhão. Sou de Pela Tris. Minha irmã do céu, eu senti a unção. Continue desse jeito. Que Deus, Ele te quer dessa forma. Eu digo, glória a Deus. Graças a Deus. E quem é aí que me dá isso? É Deus. Quem que coloca isso dentro do meu C e dentro do meu... Tá torto os celulares aí. Tonto, torto. O rato tá com a mão doendo. Pois é isso, gente. Eu quero me despedir aqui de vocês. Tá bom? Nós vamos ali, caçar medo. Termina. Bora andando. Termina. Vambora andando. Vamos continuando. Vamos caçar medo de... Gente, eu tô aqui. Eu tô amando, sabe? Tô amando. Guarda aí essa chave, porque senão eu perco. Ainda fica do lado de fora. Eu tô aqui no hotel do setor Pedro Ludovico. Tá bom? O mesmo hotel que a gente ficou antes. Só que a gente já tá retornando. E vamos atravessar agora. O jeito que é aqui, ó. Ó. Nós estamos pra lá, ó. Ali é uma pastelaria. Um guaranazinho de... É caldo de cano, né, Zé? Aqui é a faixa, ó. Ó. E fiquem todos com Deus. E a paz do Senhor Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Fique firme com Jesus. Aqui é um mercado. É uma feira que tem, ó. Aqui é uma feira que tem no domingo. E eu tô aqui no meio de sol quente. Tá bom? E que Deus abençoe as suas vidas. Fiquem na paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo.